E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dogue Channel, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje lhes trago a crítica de Planeta dos Macacos à Guerra, o fim da trilogia aí do Planeta dos Macacos, sim, esse é o fim, pelo menos por enquanto, da trilogia. E eu vou falar pra você, que filme bom, meu querido. Que filme bom. Galera, antes de começar esse vídeo direitinho, desce um pouquinho aqui, se inscreve, vai aqui no vermelhinho e se inscreve lá, porque ajuda bastante esse canal a crescer. Se puder compartilhar esse vídeo e deixar o seu joinha também, eu agradeço. E o que eu gostaria de falar pra vocês desse filme, é que ele é simplesmente maravilhoso, é isso. É um filme incrível, impressionante, que bom que pelo menos aí em duas semanas tivemos Dunkirk, Baby Driver e agora Planeta dos Macacos. São filmes excelentes, se você for no cinema esses dias e não souber aí qual filme assistir e não assistiu nenhum dos três, vai pelo seu gosto, cara. Porque um é um filme de guerra, que tem uma trilha sonora e uma cinematografia linda. O outro é um filme divertido, engraçado, com uma trilha sonora diferente, mas também incrível. E o outro é o fim de uma trilogia que tem macacos no meio, é um blockbuster em geral, mas que tem muito mais profundidade do que o nome pode parecer. Não é de agora que o nome Planeta dos Macacos vem aí referente a um filme bom. Se você pegar os primeiros filmes lá dos anos 60, 68, se eu não me engano, você já tem um primeiro filme maravilhoso. E nessa nova trilogia aqui você tem filmes excelentes. Você tem um primeiro filme lá em 2011, pra quem não lembra lá do Planeta dos Macacos, a origem. E a gente tem a origem do Caesar, né, e do vírus da gripe simian. No segundo, no Confronto, que é dirigido pelo diretor do terceiro filme também, que é o Matthew Reeves, né, que vai ser o próximo diretor aí do Batman. No segundo filme ali você tem o confronto, né, de uma população e com o grupo do Caesar. E nesse terceiro filme você tem ali o decorrer da história do segundo, de uma ação ali ocasionada por um grupo de humanos e um grupo de macacos, que gerou ali a guerra nesse terceiro. Eu fiz entre aspas e você pode achar que, nah, então quer dizer que não há guerra nesse filme? Sim, há guerra nesse filme. Mas a guerra nesse filme também pode ser interna, pode ser com você mesmo, pode ser contra o próprio Caesar. O que o Caesar tem dentro de si, raiva, rancor, ele quer se vingar. Tem um motivo pra isso e é excelente. A gente conhece o General aí, que é um personagem interpretado pelo Woody Harrison, que é absolutamente incrível, cara, que é um militar ali que chegou na conclusão que ele tem que defender a raça humana. Mesmo que pra isso ele perca sua mente e sua sanidade no processo. Então esse filme sim se fala sobre guerra, esse filme sim é o fechamento de uma trilogia, ele tem mais macacos do que humanos, o que for surpreendente pra mim. Você convive muito mais com os macacos, a história é contada pelo ponto de vista deles. E é por isso que é impressionante, porque você tem um roteiro muito bom, uma direção excelente e atuações incríveis, cara. Sim, a gente tem atuações incríveis. Não é de hoje que o Ed Sarkis aí é conhecido por fazer captura de movimento pra interpretar alguns personagens. Como o Sméagol no Senhor dos Anéis, como o King Kong, como o próprio Caesar nessa trilogia. E como ele é incrível, cara, e pelo amor de Deus, deu um Oscar pra esse homem. A Academia vai dar um Oscar pra ele. Não sei se ela vai reconhecer ele em vida, não sei se ela vai reconhecer ele como melhor ator, mas lá pelo menos como conjunto da obra, que é o prêmio de consolação aí da Academia, eu tenho certeza que ele vai ganhar. Porque esse cara tá mudando o cinema, o que ele vem fazendo é uma viés de cinema. A gente tem uma história nova do cinema com esse filme. Porque eu duvido você olhar pra algum macaco e falar assim, isso é falso. Duvido. Simplesmente duvido. E é claro que o trabalho não é só dele, mas ele é o cara ali com o maior nome na frente das câmeras que levanta essa bandeira. Ou seja, a gente tem a possibilidade de ter aí algo não real, com mais emoção e mais empatia de que muitos atores por aí. E isso é algo absolutamente incrível, cara. E como esse filme é importante pro cinema e pra gente, porque apresenta uma história simples. É uma história de quem governa e quem é governado. E os exemplos que a gente tem durante a trilogia é que uma raça, infelizmente, por mais pessoas boas que tenham dos dois lados, não conseguem conviver junto. Porque é um pequeno grupo de uma raça que se revolta e ataca outro grupo e coisa do tipo. Ou é a própria doença sime que deixa os macacos mais inteligentes e denigrem a inteligência dos humanos. É só você lembrar lá do filme de 1968, Os Humanos Não Falavam. E é por isso que esse filme é incrível. Fora o fato de ter uma direção que é excelente. Você tem um filme longo aqui que não parece ser longo desse jeito. Ele tem duas ou três quebras do ritmo do filme. E isso é natural, impressionante, cara. E como é bonito acompanhar essa história. Como é importante que o filme pare um pouco e dê o tempo pra você conhecer os personagens. E quando eu falo personagens, eu tô falando dos macacos. Como é importante você conhecê-los pra você se importar com o que vem em sequência. Nem todo filme precisa explicar tudo. Mas é bom quando um filme consegue botar peso no seu personagem, não é? Eu posso falar pra vocês fácil aqui que eu chorei numas três vezes nesse filme. A primeira vez quando acontece alguma coisa ali com o grupo do Caesar. A segunda vez quando tem uma cena muito forte que eles dizem que os macacos unidos são mais fortes. Que é um resumo da trilogia. E a cena é como acontece isso aqui. Cara, é lindo. E no final também, que no final eu já tava chorando mesmo pela obra toda. E pela cena que acontece, eu já tava, velho. E é muito difícil analisar esse filme. Eu demorei um pouco assim. Falei, ué, o que que eu posso tirar ponto desse filme? O que que eu tenho que analisar pra ver esse filme? Além do que ele me mostra. Pra ver as camadas desse filme. E as camadas desse filme, a gente pode falar de holocausto. A gente pode falar de escravatura. A gente pode falar do Trump. Porque se você prestar atenção, o vilão do filme, o general. Ele nada mais é do que um louco que tá fazendo um muro que não serve pra nada. Olha aí. E mesmo esse vilão, que pode parecer aí no lateral, uma cópia de algo, uma caricatura da nossa realidade, ele tem uma segunda camada. E todo mundo tem peso, apesar dos macacos serem muito mais importantes. É lindo ver como todo mundo tem relevância. Como todo mundo não é uma coisa assim ou uma coisa não. Ou é preto, ou é branco. As coisas tem mais tons de cinza do que parece. E como esse filme é lindo e triste, cara. Ele é um filme triste. Realmente é um filme pra baixo, assim. Um filme dark, sabe? E faz você torcer pela extinção da raça humana e a sobrevivência dos macacos. É simplesmente lindo. Eu não tenho o que dizer. É lindo. E no final, você pode até interpretar ali algumas coisas como passagens messiânicas, cara. Pra onde eles estão indo? Preste atenção e faça um paralelo aí a você que é religioso. Esse filme é uma reflexão do que é a nossa sociedade e do que são duas raças diferentes tentando coexistir. Douglas, mas esse filme é perfeito? É o melhor filme do ano? Olha, ele pode ter algumas falhas, sim. Por exemplo, algumas soluções, principalmente no terceiro ato, bem no finzinho mesmo. Que são um pouco forçadas ali, um pouco de Deus Ex Machina. Mas pra falar a verdade, eu não me incomodei. Mas é uma coisa que a gente tem que pontuar. É um jeito maravilhoso aí de encerrar uma franquia, de encerrar uma trilogia. Não sei se vai permanecer aí imaculado, mas com certeza o planeta dos macacos da guerra. Vale a pena conferir no cinema. A minha nota pra esse filme é 4.5 estrelas. Eu tirei um pouquinho só por conta aí desses pequenos deuses Ex Machina. Mas eu te garanto que eu me esforcei muito pra tirar isso daí. E até agora eu não sei se eu tiro esse meio ponto ou não. Mas por enquanto vai ficar com 4 estrelas e meia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Comentar aqui embaixo se você já foi assistir o que você achou do filme. Ou se você pretende assistir em breve aí o que você acha da trilogia. Comenta aqui, eu quero saber. As minhas redes sociais que estão aparecendo aqui estão na descrição também. Dê uma olhadinha, me segue lá pra gente trocar uma ideia. E se inscreve nesse canal pra gente é o Alto e Avante, Infinito e Além. Beijo na bunda, até a próxima. E tchau. E aí